E aqui em Brasília, o Ministério da Justiça e Segurança Pública dá início à Operação Copa América no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. O centro já funciona normalmente, compartilhando informações em tempo real com os estados e ainda ordena missões policiais e investigativas quando necessário. A partir de hoje, as operações estarão focadas nos centros regionais das cinco cidades que vão sediar a Copa e passam a coordenar a segurança do evento.